Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Everson Fernando da Conceição, da Rede Estadual de Ensino. E vamos estar aprendendo mais um pouquinho na aula de hoje. Então, sobre a aula de hoje, pessoal, nós vamos estar falando um pouquinho da radiciação, raiz quadrada. Vamos lá então. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Raiz quadrada. Raiz quadrada exata. Atenção, gente. Presta bem atenção que nós vamos estar falando sobre raiz quadrada exata. O nosso foco da aula de hoje é das raízes quadradas exatas. Por quê? Tem raízes que também não são exatas. Ok? Então, no conjunto dos números inteiros, cujos quadrados são iguais a 16. Lembrando, vamos relembrar um pouquinho. O que é o conjunto dos números inteiros? É os números positivos e os negativos, incluindo o zero. Ok? Então, está lá embaixo. Menos 3, menos 2, menos 1. 0, 1, 2, 3. E assim infinitamente. Ok? Então, vamos pensar lá na pergunta. Quais são os números cujos quadrados são iguais a 16? Qual o número que eu vou elevar ao quadrado que vai me resultar em 16? Tá? Vamos pensar aí. Vamos lá, então. Está aqui já. Então, vai ser o 4, né? 4 elevado ao quadrado, 16. Tá? E também o menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Ok? Então, deixa eu resolver aqui para vocês esse menos 4 aqui que já vai ser muito importante. Tá? Ó. Certo? Menos 4 elevado ao quadrado é 16. Por que o menos 4 elevado ao quadrado é igual a 16? Vamos recapitular aqui um pouquinho. Regra de sinais, ok? Sinais iguais, mais sinais diferentes, menos. Mas quando eu aplico isso? Quando eu estou dividindo e quando eu estou multiplicando? Vou pegar aqui, ó, menos 4 elevado ao quadrado. Vou pegar isso aqui, ó. Como é que vai resultar aqui no mais 16? Então, ó, eu tenho aqui, ó, menos 4 elevado ao quadrado. Certo? Ok? Ó, quantas vezes o 4 vai se repetir? Duas vezes. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 4 vezes o menos 4. Ok? Certo? Ó, 4 vezes 4, 16. Ok? Ó, sinais iguais quando eu estou multiplicando mais. Então, ó, menos 4 elevado ao quadrado vai dar mais 16. Ok? Tudo bem? Vamos para o próximo lá. Ó, deixa eu aumentar aqui e apagar lá também, né? Opa. Ok? Só um pouquinho. Tenha paciência, tenha paciência, pessoal. Mas vamos chegar lá. Ó. Tudo bem. Tá lá, né? Ó, raiz quadrada de números inteiros. Raiz quadrada é exata. Raiz quadrada de 16 é o número positivo mais 4. Indica-se o quê? Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Observe que existe o oposto da raiz quadrada de 16. É menos raiz de 16. Ok? Então, ó, menos raiz de 16, tá? Ali, ó, eu vou resolver para vocês entenderem isso aqui. Tá? Ó. Olha só. Repare, pessoal. Presta bem atenção, ó. Tá? O menos está fora da raiz, ó. Tá aqui fora, ó. Menos raiz de 16. Ok? Quanto que é raiz de 16, ó? Nós já resolvemos lá que é 4, né? Então, ó, isso aqui vai funcionar assim. Ó, vou deixar esse sinal de menos aqui fora. Vou colocar um parênteses aqui, ó. Porque o meu resultado dessa raiz deu quanto? Deu 4, né? Raiz quadrada de 16 é 4. Agora aqui eu tenho uma regra de sinal, ó. Tá? Uma regrinha de sinal, ó. Quando não tem sinal é o quê? É mais, ó. Sinais diferentes. Menos. Então, ó. Raiz de menos 16 vai dar menos 4. Ok? Compreendeu? Certo? Então, vamos lá para o nosso slide. Vamos lá, ok? Vamos para o próximo. Deixa eu apagar lá a minha TV, porque senão vai estar poluído aí para vocês, né? Vamos lá. Ok? Ó, raiz quadrada de números inteiros. Ó, nem sempre é possível determinar a raiz quadrada em z. O que é esse z aqui, pessoal? Ó, conjunto dos números inteiros, representado pelo símbolo z. Ok? Exemplo. Exemplo. Como o número raiz de 10 e raiz, ó, menos 36 não são definidos no conjunto dos números inteiros. Tá ok? Então, ó. Não existe raiz exata de 10. Tá? E não existe raiz de menos 36. Ó, exemplo. Não existe em z. Não existe resposta no conjunto dos números inteiros, que é o z que está aqui, ó. Ok? Ó, não existe aqui, ó, raiz de 2. Por quê, professor? Porque o 2 não é uma raiz exata. Vai dar uma raiz com vírgula. Ó, menos 8. Também não tem. Ok? Deixa eu mudar para outra tela que vai ficar melhor aqui, pessoal. Só um pouquinho. Tenha paciência. Ok? Ó. Então, tá aqui, ó. Esse daqui, ó. 2 não é uma raiz exata. Nem o menos 8, ó. Aqui dentro não pode existir isso daí. Se existir, ó, não existe no conjunto dos números inteiros. Ok? Ó, raiz de 5 também não é exata. Ó. Menos dentro da raiz. Tenta focar menos dentro da raiz. Não existe resposta no conjunto dos números inteiros. Menos 25. Porque você vai falar assim, ó, professor, uma raiz quadrada de 25 é 5, é exata. Ok, ó. Mas o que tem aqui? Um sinal negativo. Então, aqui dentro não existe. Ok? Então, não existe no conjunto dos números inteiros. Tá? Ok? Vamos lá para o próximo. Ó. Bom, gente, agora vamos praticar um pouquinho. O que você vai fazer aí, ó? Vou dar o exemplo aqui para você ver como é que faz, tá? Deixa eu voltar para a tela cheia aí, melhor, né? Ó. Ali eu tenho o seguinte, ó. Um quadradinho, raiz quadrada também é definido como um quadrado perfeito, tá? Um quadrado por um, tá? O que você vai fazer aí no seu caderno agora? Então, pega o seu caderno aí e você vai fazer o seguinte, ó. Vou fazer... Quem tem o caderno quadriculado, fica mais fácil ainda, tá? Que você pode usar os quadradinhos do quadriculado. Então, o que você vai fazer? Faz um quadradinho lá, um quadradinho aqui, um quadradinho. Ó. Um por um, tá? Logo, um elevado ao quadrado é igual a um. Raiz quadrada de um dá um. Quer ver? Calma que vocês já vão entender o próximo. Ó. Agora, eu usei o quadriculado, ó. E fiz um quadrado de dois por dois. Ó. Você vai pegar e vai riscar. Deixa eu pegar o preto aqui que é melhor, pessoal. Ó. Você vai pegar e vai riscar aqui, ó. Dois pra cá, tá? E dois pra cima. Tá? E dois pra lá e dois pra cá. Certo? Você vai fazer um quadrado aí de dois por dois. Raiz quadrada é um quadrado perfeito, ok? Quem não tem o quaderno quadriculado, não tem problema, pessoal. Faz lá um quadrado. Não importa que ele fica meio torto, tá? O importante é você entender o conceito. O que é o conceito? Que aqui dentro, ó. Eu vou contar dois aqui e dois aqui. Dois aqui e dois aqui, ó. Agora, eu vou ligar esses pontos aqui, ó. Ó. Daqui até aqui, dois. Dois daqui até aqui, dois também, ok? Ó. Quantos quadrados eu vou ter aqui dentro? Quatro. Então, raiz quadrada de quatro vai ser dois. Olha lá no quadro, ok? Olha aí na sua imagem. Ó. Dois elevado ao quadrado, dois vezes dois, quatro. Logo, raiz quadrada de quatro é dois. E assim por diante, ó. Agora, eu vou passar mais um. Olha só. Agora, eu tenho três. Tá vendo? Três por três. Então, quem tem o quadriculado aí, é mais fácil, né? Mas quem não tem, também dá para fazer. Olha lá. Três elevado ao quadrado. Três vezes três, nove. O que que isso aí, pessoal? É... O que que eu estou querendo dizer com isso aí? Estou querendo dizer o seguinte, ó. Três elevado ao quadrado, tá? Ó. Três elevado ao quadrado. Deixa eu passar para cá, fica melhor. Qual que é o resultado de três elevado ao quadrado? Três vezes três, nove. Dentro desse quadrado maior, eu tenho nove quadrados menores, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá vendo? Aqui dentro eu tenho nove quadradinhos menores. Raiz quadrada de nove é igual a três. Por quê? Três elevado ao quadrado dá nove. Raiz quadrada, você pode imaginar também que é o quê? É o número vezes ele mesmo, ok? Então, vamos pensar. Três vezes três, nove. Raiz quadrada de nove dá três, ok? Ó, agora então vamos exercitar aí um pouquinho você aí. O que que você vai fazer agora no próximo? Você vai pegar o teu caderno aí, o quadriculado. Quem não tiver, não precisa usar o quadriculado. Usa cem mesmo, não tem problema. É importante entender o conceito. É fazer atividade. Você vai fazer aí agora, mas não poluído assim, né? Ó, você vai fazer no seu caderno agora, um quadradinho aí, de quatro por quatro, tá? Eu comecei lá, ó. O que que você vai fazer, ó? Risca aí no seu caderno. Faz uma linha aí e divide em quatro partes. Aqui também, quatro partes, tá? Você vai riscar aí, ó. Quatro por quatro. Então, pratica você aí agora. Deixa eu voltar na outra tela que é melhor. Aê! Pratica você aí agora. Continue aí, ó. Faz o quadradinho lá. Completa as linhas lá. Quatro por quatro. Vamos lá. Faz esse aí, tá? E depois você vai continuar fazendo dos cinco, dos seis e dos sete. Mas faz esse por enquanto. Deixa eu dar um minutinho pra você fazer, tá? Faz lá no seu caderno. Quatro por quatro e risca as linhas. Faz o quadradinho. Faz o quadradinho. Pronto, gente. Estou fazendo um esboço aqui também para você fazer. Então, deixa eu focar aqui no quadro para vocês entenderem. Vamos ver quem está sem o caderno quadriculado aí. Ok? Opa, estava lá, já tirei. Olha lá. Ficou feio, né, professor? Está feio. Eu sei que está feio. Não tem problema. É importante fazer. Vamos lá. Quem está sem o quaderno quadriculado, você vai imaginar aí umas linhas e vai riscar. Quem tem o quaderno quadriculado, ficou mais fácil. Você segue os quadradinhos. Vamos imaginar nesse daqui. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou contar quatro para lá também. Na horizontal. Um, dois, três, quatro. E vou subir. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quem está sem o caderno quadriculado, faz na linha mesmo. E agora você vai dividir aqui quatro partes. Uma, duas, três. Um, dois, três, quatro. E aqui também. O professor, mas esse seu quadrado ficou muito feio. Eu sei que ficou feio. O importante é você entender o conceito. Quem tem o quadriculado vai ficar certinho, bem bonitinho. Ok? Olha só. Você fez o quadrado aí. Quatro por quatro, né? Para a gente entender sobre a raiz quadrada. O que é isso daqui? É quatro elevado ao quadrado. Quanto que é quatro vezes quatro? Dez e seis. Está vendo? Aqui dentro, pessoal, vai ter dezesseis quadradinhos. É um quadrado perfeito. De quatro por quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis. Quatro por quatro. Raiz quadrada. É um quadrado perfeito. É isso que é para você fazer no seu caderno. Agora, você vai fazer do cinco. Deixa eu voltar na nossa imagem lá. Está vendo? Esse foi o que nós fizemos junto. Está vendo? Não tem problema, pessoal, que ficou sem colorir a sua imagem. O importante é entender o conceito. Certo? Olha lá. Quatro elevado ao quadrado é igual a dezesseis. Logo, raiz quadrada de dezesseis é quatro. Ok? Então, agora você vai fazer o do cinco. Vamos lá. Na sequência, você vai fazer cinco na horizontal e cinco na vertical. Vamos lá. Faz aí, então. Com isso, eu vou melhorar o meu aqui. Fazendo aí? Faça aí. Larga de preguiça. Mais um tempinho para você fazer. Vamos lá. Se concentra. Pronto. Fez aí cinco por cinco. Vamos lá. Eu acredito que você já fez. Ó. Então, você fez o próximo lá. Aí, ó. Viu? O meu está sem colorir. Cinco por cinco. Cinco vezes cinco dá vinte e cinco. Logo, raiz quadrada de vinte e cinco é cinco. Esse desenho aqui, pessoal, é isso daqui. Cinco elevado ao quadrado. Ok? Cinco elevado ao quadrado é cinco vezes cinco. Cinco vezes cinco dá vinte e cinco. Ok? Logo, se eu pegar a raiz de vinte e cinco, vai ser cinco. Ok? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui a imagem para você ficar melhor. Aí, ó. Está vendo, ó? Então, ó. Você fez cinco por cinco. Aqui eu tenho o quê? Vinte e cinco quadrados menores. Ó. Logo, raiz quadrada de vinte e cinco é cinco. Ok? Raiz quadrada, pessoal, nada mais é do que o número vezes ele mesmo. Deixa eu focar ali no quadro, ó. Para ver como é que eu fiz. Está vendo? Ó. Fiz aí tudo torto, tudo feio, não tem problema. O importante é fazer. Você fez no caderno? Fez. Então, você vai contar. Vai ter vinte e cinco quadradinhos aqui dentro. Cinco elevado ao quadrado. É cinco aqui e cinco aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Ó. Vinte e cinco quadradinhos. Isso me leva a crer que raiz quadrada de vinte e cinco é igual a cinco, tá? Já fizemos isso aqui em sala e veja. Teve aluno que riscou o seguinte, ó. Vou fazer um erro aqui para vocês, o que pode ter acontecido aí. Ó. Aconteceu isso daqui lá na sala. Experiência é muito bom, ó. O que que tem aqui, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora olha para baixo, ó. Um, dois, três, quatro. Ah, então não vai dar os vinte e cinco quadradinhos ali, tá? Então, ó. Não vai ter os vinte e cinco quadradinhos aqui, ó. Vai ter menos, ó. Porque eu esqueci de colocar mais uma linha aqui. Ok? Então por isso que tem que ser. Cinco na horizontal e cinco na vertical. Ok? Vamos voltar lá agora. Ó, tá vendo? Agora, vou dar um tempinho para você fazer o do seis, ok? Então vai estar lá. Opa, deixa eu voltar que eu não quero que você veja. Aí, do seis. Vamos lá, então. Se concentra aí. Do seis. Vai. Um minutinho para você. Ok? Fez o quadradinho lá. Rapidão. Eu passando na frente da imagem, né? Ó. Vamos lá, então. Deixa eu passar. Seis. Seis. Vamos lá. Ó. Seis aqui e seis aqui. Seis vezes seis, trinta e seis. Então, aqui dentro eu vou ter trinta e seis quadrados menores. Logo, raiz quadrada de trinta e seis é seis. Ok? E o próximo é o sete. Vamos lá para o sete. Olha lá. Essa imagem não está legal, não. Vamos mudar. Aí. Ó. Então, você tem aí, ó. Certo? Sete por sete. Sete elevado ao quadrado é o mesmo que sete vezes sete, quarenta e nove. Logo, raiz quadrada de quarenta e nove é sete. Ok? Tudo bem? Compreendeu já o conceito aí? É o número elevado ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Agora, gente, vocês vão fazer uma atividade aí para resolver a raiz quadrada. Ok? Raiz quadrada de números inteiros. Vamos fazer uma atividade. Escreve no seu caderno, ó, conforme está lá, ó. Zero elevado ao quadrado. O que que é? É zero vezes zero. Zero vezes zero? Zero. Depois, um elevado ao quadrado. Um vezes um é um. Depois, dois elevado ao quadrado. Você vai fazer isso aí até o vinte. Ok? Você vai praticar um pouquinho agora aí. Professor, por que eu vou fazer isso? Para você praticar e entender a raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de quatrocentos? Professor, sei não. Então, é para isso. Quanto é a raiz quadrada de cento e quarenta e quatro? Também não sei, professor. Então, vamos praticar. Então, agora você vai fazer no seu caderno aí. Vamos lá. Ó, eu parei ali no três, está vendo? Então, ó, três elevado ao quadrado. Eu vou resolver essa daqui no quadro para ver o que você vai fazer, ó. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Mais um. Aí, ó. Olha só. Está vendo aqui, ó? Três elevado ao quadrado. Então, você vai pegar no seu caderno e vai agora fazer. Deixa eu virar para lá. Porque da esquerda não dá, ó. Três. E essa caneta preta aqui também está horrível. Oh, ajuda, perdão. Ó. Três elevado ao quadrado é igual... E essa está pior ainda. Cadê a outra? Só um pouquinho, gente. Ah, achei. Está aqui. Ó. Três. Elevado ao quadrado é igual a quê? Três vezes três. Quanto que é três vezes três? Nove. E agora você vai fazer do quatro, ó. Quatro elevado ao quadrado. Vai lá. Você agora, ó. Quatro. Continua no seu caderno. Você vai fazer até o número vinte. Ok? Então vai. Se concentra aí. Vai lá. Sua vez agora. Vou dar um tempinho para você. Ok? Ok? Bora, fazendo aí. Vai lá. Pronto? Já chegou no oito aí ou não? Hã? Cinco? Oito vezes oito. Depois? Nove vezes nove. Depois? Dez vezes dez. É. Depois do onze começa a ficar mais difícil, né? Mas não tem problema. Você sabe fazer continho, ué? Se concentra aí. Pronto? Conseguiu chegar aí no doze? Vamos lá, então. Deixa eu apagar aqui. Ó. Então, teoricamente você fez isso daí, ó. Vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho, tá? Ó. Ficou assim, né? No seu caderno. Quatro vezes quatro. Dezesseis. Cinco vezes cinco. Vinte e cinco. Seis vezes seis. Trinta e seis. Sete vezes sete. Quarenta e nove. E assim foi. Depois do dez, ali, começou a complicar um pouquinho, né? Mas depois, com mais tempo, pessoal, faz as continhas aí. Quanto que é? Treze vezes treze. Pra ver se é verdade. Pra você entender. Ok? Vamos lá. Quatorze vezes quatorze. Tá vendo os resultados dessas operações aí, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte agora. Quer ver? Como é que você vai entender pra você praticar depois? Ó. Vamos seguir aqui. Porque talvez não dê tempo aí da gente concluir tudo nessa aula. Então, depois você pode fazer no seu caderno. Até o vinte. Ok? Ó. Vamos lá. Depois que você fazer todos aí, até o vinte. Então, ficou lá. Vinte vezes vinte. Ok? Ó. O que que vai acontecer? Tá vendo ali no quatrocentos? Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar uma raiz. Bem no quatrocentos. Então, depois eu uso uma caneta de outra cor. Volta lá no seu exercício. E você vai fazer isso daí, ó. Deixa eu demonstrar aqui. Depois eu vou pro quadro, ó. Tá vendo lá o quatrocentos? Vou colocar uma raiz. Muito bem. Quanto é raiz quadrada de quatrocentos? Volta pro número inicial lá, ó. Pro número vinte. Ok? Ó. Volta pro número inicial aqui, ó. Sem a potência. Raiz quadrada de quatrocentos? Vinte. Ok? Cortou lá? Vamos subir. Ó lá, ó. Certo? Deixa eu já vir aqui pra TV, já. Aí. Ó. Tá vendo? Mais um. Quanto é raiz quadrada? Ó. Vou colocar uma raiz lá no trezentos e sessenta e um. Raiz quadrada de trezentos e sessenta e um. É o dezenove. Então, ó. Tá vendo? Eu volto pro dezenove lá pro meu número inicial, ó. Por isso que é importante você fazer lá depois no seu caderno. Dezoito vezes dezoito. Quinze vezes quinze. E aí, depois que você terminar, você vem aqui, ó. Coloca uma raiz de outra cor, ó. Do que você fez, tá? Deixa eu pegar aqui uma de outra cor, ó. Quanto é raiz quadrada de duzentos e oitenta e nove? Ah, é dezessete. Porque você já multiplicou, vai estar na sua mente. Quanto é raiz quadrada de duzentos e quarenta e seis? É dezesséis. A hora que você tá fazendo o cálculo da multiplicação, você já tá treinando. Tá? Tudo bem? Compreendeu, então, por que que é importante fazer aquele lá? Certo? Ou esse daqui? Ah, esse daqui não sai. Ah, esse daqui não é daqui, né? É do slide. Disfarça aí. Ok? Vamos lá, então. Vamos seguir. Compreendeu, então, por que que é importante você fazer? Doze vezes doze. Cento e quarenta e quatro. Por que que eu sei? Porque eu já fiz umas trinta e cinco, dez mil vezes, tá? Então, pratique. Vamos lá, então. Deixa eu voltar por original aqui. Aê! Ó. Vamos praticar, pessoal. Raiz quadrada de números inteiros, ok? Vamos praticar. Qual é o número inteiro, se existir, atenção, se existir, ok? Que representa raiz quadrada de trinta e seis, de oitenta e um, de menos cem e de um. Então, vou dar um minutinho para vocês responderem isso daí. Vai lá, responde aí no seu caderno. Raiz quadrada de trinta e seis é quem? Lembrando, gente, que vocês já viram isso daí lá no sexto ano, né? Tenho certeza que a maioria já viu sobre raiz quadrada. Então, responde aí no seu caderno. Vamos lá. Bem fácil, né? Mais um tempinho. Faz aí. Se não lembra, volta lá na tabela do seu caderno que você fez lá. Quatro vezes quatro. Cinco vezes cinco. Seis vezes seis. Ok? Lá já vai estar a resposta. Por isso que é importante você fazer. Tá? Por isso que é importante você estar aí praticando. Ok? Pronto? Vamos responder, então, para a gente seguir mais um pouquinho. Quanto que é a raiz quadrada de trinta e seis? É seis, né? Ó. Seis. Raiz quadrada de trinta e seis é seis. Por quê? Raiz quadrada é o número vezes ele mesmo. Seis vezes seis. Trinta e seis. Ah. Oitenta e um. Nove, né? Ó. Nove vezes nove. Oitenta e um. Raiz quadrada de oitenta e um. Nove. E de menos cem? Ah, você colocou dez aí. Não é dez, pessoal. Sabe por quê? Não existe, em conjunto dos números inteiros, a raiz quadrada de menos cem. Por quê, professor? Ó. Eu acabei de falar para vocês agora há pouco aqui, ó. Não existe isso daqui, ó. Dentro da raiz. Tá vendo ali, ó? Dentro da raiz, o número negativo. Tá? Deixa eu voltar aqui para você ver. Ó. Lá, ó. Aí, ficou melhor. Ah, moleque. Olha só. Aqui dentro, não pode ter número negativo. De forma alguma. Se tiver algum aí, depois nos exercícios, depois vai ter. Então, você vai responder que não existe em z. O que quer dizer não existe em z? Não existe no conjunto dos números inteiros, tá? Porque nós estamos vendo no conjunto dos números inteiros. Ok? Tá ok? Então, ó. Aqui dentro, não existe. Raiz quadrada de um. É um, né? Tá? Para quem não entendeu muito bem, ó. Ele está perguntando, ó. Qual a raiz quadrada dos números inteiros? Ó. Raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de menos 100, ó. Raiz quadrada de menos 100. Ó. Tá vendo? Estou colocando menos 100 dentro da raiz. Isso daqui não existe no conjunto dos números inteiros. Ok? Tudo bem? Vamos seguir, então. Mas vou ter que apagar, né? Derr. Vamos lá, apagar aqui. Ok. Então, ó. Raiz quadrada de números inteiros, tá? Raiz quadrada exata. Quando a raiz não é exata, não vai entrar aqui no conjunto dos números inteiros. Ó. Entre os números, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 38 e raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 82. Quais não são números inteiros? Quais dessas aqui não representam a resposta dos números inteiros, tá? Então, pensa aí um pouquinho. Vou voltar aqui para essa outra tela. Pensa aí um pouquinho. Ó. Pensa lá. Vou deixar você pensar um minutinho. Quais essa daí que é resposta e quais não são? No conjunto dos números inteiros, ok? Tudo bem? Bom. Trinta segundinho. Vai. Foi? Deixa eu voltar para essa outra tela aqui que vai ficar melhor. Olha só, pessoal. Vamos analisar aqui, ó. Vamos pensar quais desses aqui são raiz quadrada exata. Vamos ver. Ó. O 4 é uma raiz quadrada exata. Quem mais? Raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Vamos ver quem mais ali, ó. Você já escreveu no caderno, então 16 também vai ser, ó. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 38 não existe, pessoal, no conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque não existe quadrada de 38, ó. Vamos pensar lá no que você escreveu, ó. 38, ó. Raiz quadrada de 38. Antes do 38, quem que tem aqui? 6 vezes 6, 36, ó. Raiz quadrada de 36. Apareceu? Apareceu. Ó. Esse aqui é a raiz exata. Certo? Depois, do 36 eu tenho 37, 38, 39, 40. Qual é a próxima raiz quadrada exata? Vai ser a do 7, ó. Aqui não é o 6? Ó. O próximo aqui vai ser o 7. 7 vezes 7? 49. Então, aqui, ó. O 49 é uma raiz quadrada exata. E essa caneta está horrível. Ok? O 49 é uma raiz quadrada exata. Então, ó. Do 36, 37 até o 48 não é raiz exata. Por isso que não entra no conjunto dos números inteiros. Tá? Vamos para mais um. Deixa eu apagar lá. Ó. O 49, acabei de falar, né? O 49 é uma raiz exata. Então, ó. Está lá circulado o 49. Ok? Raiz exata. 82. Existe raiz quadrada exata de 82? Não. Quem que tem? 9, né? 9 vezes 9, 81. Então, 82 também não existe em Z. Então, vamos despoluir aqui. A pergunta era, ó. Entre os números, raiz de 4, raiz de 16, raiz de 38, de 49 e 82, quais não são números inteiros? Tá? Quais que não pertencem ao conjunto dos números inteiros? representado pela letra Z. Então, quais dessas? É as raízes não exatas. Então, quem não for exato, não está aqui. Então, quem que não é exato aqui, ó. O 38 e o 82. Então, essas aí que é a resposta desse exercício. Ok? Então, naquela tabela que você fez no seu caderno lá, 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, aquilo lá são as raízes exatas, tá? Por isso que é importante você praticar raízes exatas, tá? Vamos para mais um. Eu tenho que apagar meu quadro, né? Deixa eu voltar aqui na tela principal. Aí. Então, ó. Enquanto eu apago meu quadro aqui, você pratica aí, ó. Raiz quadrada exata de números inteiros. Determine o valor. Qual é o valor aí? Copia no seu caderno aí e responde. Ok? Vai lá. Pratica aí um pouquinho. Ó. 49 já acabou de fazer, né? Já vou até responder. Qual que é? 7 raiz quadrada de 49. 7. De 81 também já falei agora há pouco, né? Vamos lá então. Vai. Se concentra. Um minutinho e eu vou parar de falar. 1, 2, 3. Stop. Pronto. Vamos seguir? Vamos lá. Ó. Raiz quadrada de 49. 7. 7 vezes 7. 49. Raiz quadrada. Ó, perdão. Então, menos raiz de 81. Se você colocou só o 9, 9 vezes 9, 81 que está errado. Por quê? Aquela uma que eu respondi lá no quadro agora há pouco. Deixa eu fazer essa daqui para vocês entenderem. Por que é que vai ficar menos 9? Está vendo lá? O 9 entre parênteses é positivo. Sinais diferentes, menos. Mas vem aqui. Deixa eu usar o quadro aqui para vocês entenderem. Olha só. Lá, menos... Esse aqui está muito ruim. Menos... Ó. Menos raiz de 81. Certo? Menos raiz de 81. Presta atenção que o sinal de menos não está dentro da raiz. Está lá fora. Tá? Aí pode. Aí vale. Dentro lá não. Ó. Quanto que a raiz quadrada é de 81? É 9. Ó. Vou colocar esse sinalzinho de menos aqui. Vou abrir um parênteses para você entender que a raiz vai estar aqui dentro. Quanto que é a raiz quadrada de 81? 9. 9 vezes 9 é 81. Aqui dentro vai ser o meu resultado que agora vai ficar 9. Agora, gente, o que acontece aqui? Aqui, o 9 tem sinal? Não. Quando não tem sinal, é mais. Ó. Regra de sinal. Sinais diferentes. Menos. Então, eu vou ter, ó. Mais e menos. Menos 9. Por isso que o resultado é menos 9. Ok? Grava bem, gente. Ó. O sinal está fora da raiz. Mais um exemplo. Vou inventar aqui. Menos raiz de 36. Ó. Qual que é a raiz quadrada de 36? É 6. Então, eu pego esse sinal e coloco aqui menos 6. Ok? Tudo bem? É só isso. Certo? Vamos voltar lá para os nossos slides, então. Ó. Tá lá. Por isso que deu menos 9. Ó. Raiz quadrada de 121 é 11. 11 vezes 11 é 121. Ó lá. Menos 64. 8 vezes 8, 64. Então, vai dar menos 8. E raiz quadrada de 100 é 10, né? 10 vezes 10, 100. Ok? Seguir para mais uma? Vamos lá. Ok? Agora, gente, ó. Essa daí é a atividade do livro. Vamos ver se vocês conseguem aí responder essas atividades aí. Ok? Então, tá lá. Qual o número inteiro, se existir, presta atenção nessa palavra, se existir, que representa a raiz quadrada de. Vai lá, para você fazer agora. Ok? Por que tem aquele se existir? Porque se não existir, não vai estar no conjunto dos números inteiros, tá? Então, você vai responder. Não existe em z. Não existe em z. Conjunto dos números inteiros. Tá? Não existe em z. Não existe em z. Vamos lá. Vou dar um tempinho para você fazer aí. Vai lá. Se concentra. Pronto. Fácil. Qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 25? Letra B. Raiz quadrada de menos 4. Pô, perdão. Raiz quadrada de 64. Letra C. Raiz quadrada de menos 81. E letra D. E letra D. Raiz quadrada de 1. Vamos focar aqui, ó. Que eu vou usar a tela lá para me escrever. Para mostrar para vocês. Aí. Ok? E apagar esse risco aqui, né? Vamos lá. Ó. Está dizendo aqui, pessoal, ó. Se existir. Pode ser que tenha algum que não exista no conjunto dos números inteiros. Então, vamos pensar. Tem raiz quadrada de 25? Tem, né? Quanto é raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25 é 5. Ok? Raiz quadrada de 64. Ó. Raiz quadrada de 64. Oito, né? Oito vezes oito é 64. Por isso, gente, que é importante você pegar lá o seu caderno e fazer de novo. Aqui do lado do ouvinte. Você fez uma vez? Faça mais uma vez, pessoal. Você só vai ter sucesso se praticar várias vezes. Ok? Quanto mais praticar, mais aprender nós vamos. Certo? A prática leva à perfeição. Então, pratique os exercícios. Faz uma vez? Faz de novo. Tá? Não tenha preguiça. Agora aqui, ó. Raiz quadrada de menos 81. Esse daqui, ó. Não existe no conjunto dos números inteiros. Só mais a raiz quadrada de 81. Olha só. Raiz quadrada de menos 81. Ó. Falei várias vezes. Existe isso daqui? Quando o negativo está dentro da raiz, não existe. Então, isso daqui, ó. Não existe no conjunto dos números inteiros. Agora aqui, ó. Raiz quadrada de 1. Ó. Raiz quadrada de 1. É 1, né? Então, esse existe. Ok? Ficou bem poluído, né? Mas compreenderam? Entenderam? Certo? Vamos ver. Para a próxima. Deixa eu apagar aqui para você ver aí. Ó. Já estamos terminando, pessoal. Tenha fé. Já está acabando a aula, tá? Está chato, mas já está acabando. Fica tranquilo. Ó. Entre os números raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37, raiz de 64 e 80, quais não são números inteiros? Quais dessas que não pertencem ao conjunto dos números inteiros? Então, quem pertence aos números inteiros? São as raízes exatas e só. As raízes que não são exatas não pertencem. E aquela 1 que nós acabamos de fazer, ó, que tiver o sinal negativo aqui dentro, também não pertence no conjunto dos números inteiros. Ok? Então, vai. Vou te dar mais um segundinho para você responder essa daí. Ok? Vai lá. Mais um minutinho aí para você. Vamos mudar na tela grande? E depois... Vai. Vamos mudar para a tela grande. Fica melhor para vocês. Aê. Pronto. Ok? Primeiro, pessoal, identifica ali, ó. Quem são exatos? Ah, você já até identificou, né? Vai. Um minutinho para você fazer. Vai. Pronto. Foi lá? Vamos resolver, então, ó. Quais não são números inteiros? Eu quero saber quem daqui não pertence ao conjunto dos números inteiros. Ó. Primeiro, eu vou ver quem é exato. Quem é exato pertence ao conjunto dos números inteiros. Essa daqui, raiz de 9, dá 3. Então, pertence. Raiz de 25, pertence, ó. 37, ó. Até agora, nós não vimos nenhuma raiz quadrada de 37. Ela não é exata. Então, essa daqui, ó. Está fora. Estou vendo os exatos primeiro. 64, opa. 64, eu sei, ó. 8 vezes 8, 64. 80? Não dá, ó. Quem que é a raiz exata? 81. 9 vezes 9, 81. Então, quem que sobrou dessas duas aqui, ó? Sobrou quem? Sobrou aqui, ó. O 37 e o 80. Portanto, a resposta desse exercício aqui é quem? É a raiz de 80 e a raiz de 37. Essas duas raízes, de 80 e 37, não são raízes exatas. Ok? Tudo bem? Mais um, para você fazer aí. Agora eu vou dar um tempinho, ok? Vai lá, se concentra. Agora tem os números maiores, né? Por isso que é importante fazer aquele lá no seu caderno. Ah, lembrando, pessoal. Raiz quadrada é infinitamente. Tá? Não para só até no 20. 22, 23 elevado ao quadrado, 24 elevado ao quadrado, infinitamente. Igual os números, tá? Então, se concentra ali um pouquinho. Vai lá. Mais um tempinho aí para você. Se concentra aí, vai. Pronto, já estamos finalizando Vamos terminar aí nossa aula Foi lá? Ok? Deixa eu voltar aqui no quadro Porque eu vou responder aqui no quadro já junto com vocês Vamos lá Mais uma, mais uma Aê! Ah, moleque, está aprendendo, hein? Viu só, pessoal? Vamos lá Raiz quadrada de 36 É uma raiz exata, né? Certo? Ó, raiz quadrada de 36 Qual que é a resposta? 6, ok? Raiz quadrada Ó, de menos Menos, perdão, ó Menos raiz de 64 Qual que vai ser o meu resultado? O meu resultado vai ser menos, ó Qual que é o número? Que ele vezes ele mesmo dá 64 5 vezes 5 25 Não dá 6 vezes 6 36 7 vezes 7 49 8 vezes 8 64 Opa! 8 Qual que é o número que ele vezes ele mesmo vai dar 100? 10, né? 10 vezes 10 100 Por isso, eu estou voltando de novo para falar com vocês Faz aquilo lá no seu caderno 1 elevado ao quadrado 2 elevado ao quadrado 3 elevado ao quadrado Ei! Depois você volta lá e faz de novo Pode fazer depois do 20, ok? Para de preguiça Vamos fazer, vamos aprender, tá? Ok? Ó Aqui, ó Menos raiz de 49 O meu resultado vai ser menos 7 vezes 7 49 Ok? Ok? 400 Ah! Se você fez até no 20, você vai lembrar 20 vezes 20 Dá 400 Será que é verdade? Vamos fazer isso aqui Tomei com dúvida aí Vai que não está, né? Deus me livre, ó Ó Esses dois zeros, pessoal Abaixa eles a 2 aqui 2 vezes 2 4 Opa! Deu 400 Então raiz quadrada de 400 Vai ser 20 Certo? E, ó Menos raiz de 900 Ó Menos Então o meu resultado vai ser menos Ok? 900 Vamos pensar O 20 Vezes 20 Deu 400 Se eu pegar o 30 Será, ó Porque tem 9 ali, ó Então tem que ser um número parecido com o 30 Deixa eu ver, ó Vou fazer aqui em cima Não, está muito ruim Ó 30 Vou fazer aqui embaixo 30 vezes 30 Tem dois zeros Repete os dois zeros aqui, ó 3 vezes 3 9 Deu 900 Opa! Então raiz quadrada De 900 Vai ser 30 Vai ser 30 De 25 De 25, né? 5 É E se a gente acrescentar um zero Ó Se a gente acrescentar um zero aqui, ó A esquadrada de 25 é 5 Se eu acrescentar um zero Vai dar 50 Então 50 vezes 50 Vai ter que dar 2.500, ó 50 vezes 50 Vou fazer aqui, ó Ó Ó 2 zeros Eu abaixo 5 vezes 5 25, ó 25, ó 2.500, ó 2.500, ok? Compreendeu lá em cima? Tá? Ó 2.500 Vou trazer esse 20 aqui mais pequenininho Pronto, ok? Então, ó Menos raiz de 2.500 Vai ser menos 50 E de 144 Quem estava fazendo lá no seu caderno, ó Que você fez Chegou no 10 10 vezes 10 100 Depois 11 elevado ao quadrado Vai dar 121 E o 12 vai dar 144, tá? Por isso, ó Que eu estou frisando pra você fazer de novo lá no seu caderno 12 elevado ao quadrado Vai ser 12 vezes 12 Que vai me dar 144 Ok? Tudo bem, gente? Tudo certo? Vamos lá, então Aí, ó Então Você fez aí as suas respostas, ok? Muito bem Então pratique, pessoal Tem lá no livro didático também Essas atividades aí na página 69 Você pode pegar eles lá e fazer mais uma vez Pra você compreender bem Certo? Ok? Tudo bem? Ó Mais um exercício Existe algum número inteiro que representa Raiz de menos 25? Existe algum número inteiro que representa a raiz de menos 25? Onde é que está o negativo? Dentro da raiz Vou fazer bem grandão aqui que vai dar certo Ó O negativo Está aqui dentro da raiz Não pode ter número negativo dentro da raiz No conjunto dos números inteiros Então, isso daí, ó Não existe em Z Não existe menos 25 em Z no conjunto dos números inteiros Então, essa resposta aqui, ó Não existe em Z Ok? Tudo bem? Vamos ver mais um? Não, acabou Então, pessoal É isso daí, ó Certo? Tudo bem? Pessoal Finalizamos aí a nossa aula Raiz quadrada exata de números inteiros Ok? Então, relembrando A raiz quadrada dos números inteiros, tá? Tudo bem? Então, o que tem nos números inteiros É as raízes exatas Ok? Somente as raízes exatas E se você tiver um exemplo Que tiver uma raiz negativa aqui dentro Isso daqui, ó Não está no conjunto dos números inteiros, tá? Isso daqui não pertence, ó Está fora Assim pode ser, ó Menos 25 Assim o quê? Tá? E as raízes que não são exatas, tá? Raiz de 2 Raiz de 3 Raiz de 5 E assim sucessivamente Isso aqui, ó Não é raiz exata, tá? Até mesmo se você pegar depois a sua calculadora Por curiosidade, tirar lá Vai dar um número com vírgula Depois da vírgula vai ter vários algarismos que não se repete Não pertence ao conjunto dos números inteiros Então, somente as raízes exatas Ok? Certo, pessoal? Então, é isso daí Pratica lá na sua aula Exercita mais um pouquinho lá Faz aquilo que eu pedi no seu caderno Do 1 elevado ao quadrado Do 2 elevado ao quadrado Até o 20 E quem tiver mais vontade Pode fazer acima do 20 também 21, 22, 23 Ok? Então, finalizamos aí a nossa aula de hoje Um grande abraço Professor Ederson E até a próxima! Jovem 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 Jove Obrigado.